O negócio é o seguinte, o Ferreira acabou de me confessar, falou Júnior, a gente precisa mandar embora essa semana esse carro aqui. Então é agora que a gente vai vender oportunidade única, você que está vendo o Shopping Tour, presta atenção. Estamos falando de um Línea 2009 completo com couro, airbag, rodas de liga, ABS, pilha de jet. Turbo. Maravilhoso, motor 1.4 turbo. 1.4 turbo, Júnior queria que ele vivesse uma olhadinha no interior desse carro, veja que interior. Olha o interior dele, que ilogioso, que confortável. Uma tecnologia embarcada sensacional. Adorei. Realmente, sabe, olha. Ele tem controle de som no volante, você atende o telefone inclusive pelo volante. Sem ter que pegar o telefone, colocar a mão no teclado, nada. Você está dirigindo e está conversando ao mesmo tempo, não vai infringir a lei, não vai ser multado. Agora você presta atenção, olha a roda. Presta atenção, olha a roda. Queremos que você venha e traga a sua proposta nesse carro. Posso trazer meu semi novo para dar no negócio? Semi novo, traz o seu carro aqui. Mas ele está com dívida, e daí? Nós vamos quitar a dívida, nós vamos fazer uma substância de garantia caso ele queira continuar com a mesma parcela. Tá bom, maravilha. Agora arrebenta no preço para vender essa semana. Este carro, nós estávamos fazendo ele de 53 mil, 49 mil e 500. Vamos fazer esse carro esta semana. Caramba, ó, fiquei sem coragem. Mas já que é para vender, eu vou chorar. 49 mil e não se fala mais nisso. É isso que é o preço do carro. Gente, 49 mil reais nesse Línea 2009 T-Jet. Motor 1.4 turbo, completo, luxuoso, confortável. É oportunidade, vem correndo. Quem chegar primeiro, leva. É aqui na Marechal Floriano Peixoto, 3.333 no Parolim. Telefone Ferreira. 32, 13 e 15 e 15. Liga e faz a tua reserva, vale muito a pena, vem para cá.